Vem, ó, 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 vem R7 arrasta ela, R7 arrasta ela Pro pico da favela, pro pico da favela R7 arrasta ela, R7 arrasta ela Pro pico da favela, pro pico da favela Um DJ R7, a modessa Agora a meta é pau na xereta Raspadinha, careca Agora a meta é pau na xereta Um R7, a modessa Agora a meta é pau na xereta É piru nela, é piru nela, é piru nela É piru nas cachorras É piru nas cadela É piru nela, é piru nela, é piru nela É piru nas cachorras É piru nas cadela O R7 produzindo, tá sensacional Novinha vai descendo, vai descendo na moral Que hoje, ele vai tacar o pau na xereta Ele vai tacar o pau na xereta É piru nela, é piru nela, é piru nela, é piru nela É piru nas cachorras É piru nas cadela R7 arrasta ela, R7 arrasta ela Pro bico da favela, pro bico da favela R7 arrasta ela, R7 arrasta ela Pro bico da favela, pro bico da favela Um DJ R7, a modessa Agora meta, é pau na xereta Raspadinha, careca Agora meta, é pau na xereta Um R7, a modessa Agora meta, é pau na xereta É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas Um R7 produzindo, tá sensacional Novinha vai descendo, vai descendo namorão Que hoje, ele vai tacar É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piru nela, é piru nela, é piru nela É piru nas cachorras, é piru nas cadelas